Com o Networking Mundial presente nos 5 continentes, trabalhamos de forma sincronizada e alinhada, movendo sua carga de maneira flexível, com expertise local e abrangência mundial. Conheça agora algumas das soluções em frete marítimo da SwiftLog. FCL, serviço que possibilita o embarque direto entre a origem e destino, através de diferentes equipamentos e capacidades. Já o LCL permite que embarcadores de cargas de baixo volume realizem um transporte sem o comprometimento com custos de um container cheio. Ambos serviços possuem como diferenciais o rastreamento e acompanhamento online, a multimodalidade, o atendimento personalizado e o seguro de transporte internacional. Quer saber mais sobre frete marítimo e outros serviços da SwiftLog? Então acesse o nosso site, swiftlog.com.br SwiftLog, muito mais logística!